A atleta MySport John Zim, sei vencedor em competição classe Bodybuilding, deve mudar classe Botliu e evento MySport John Zim. Competição Bodybuilding Física Sport, região rua Rua Nulur Sintolo, deve organizar o MySport Zim e a Timor Plaza de Liga. Sabado finales, a atleta MySport Zim, Achilles Pires, deve ser vencedor em classe Bodybuilding, deve mudar classe Botliu. Competição referi, i-a classe classe hat, maka nesan Women Fitness Model Body, men's body cantes, men's sport fisik, no bodybuilding, nebehetna valia, whose ekipa jurina inima, nebehat, whose indonesia, no ida Timorwan, mag Anastasia D'Akosta, nebehanes-nos, diretor MySport John Zim. I-a classe bodybuilding, nebehanes-nos, Classe Botliu, menang os atleta Achilles Pires. Segunda lugar, ocupa os Jacques Alfredo, os gym e sim fitness. Na terceira lugar, ocupa os Janil Luguteres, os strong gym. Classe Botliu, menang os atleta Achilles Pires. Classe Botliu, menang os atleta Achilles Pires. Classe Botliu, menang os atleta Achilles Pires.